Bom dia, meu nome é Sabrina Oliveira, sou nutricionista e vou dar algumas dicas de como combater a gordura visceral. É um perigo para o cérebro e para o coração. A gordura visceral, aquela conhecida como a barriguinha de cerveja, ela pode desencadear as doenças cardiovasculares. Então, para os homens, a medida da circunferência da cintura acima de 94 e para as mulheres acima de 80 pode levar a desencadear essas doenças. O que a gente pode fazer? Praticar exercícios físicos, que é indispensável para qualquer pessoa, e aliar junto com a reeducação alimentar. E assim mudando o estilo de vida. Quais são esses alimentos que a gente pode começar a introduzir no nosso dia a dia? São as gorduras, as gorduras boas, como as oleaginosas, que são as castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, as amêndoas, as nozes, o azeite, o abacate, o carboidrato. A gente trocando os pães brancos, as farinhas refinadas, pelas integrais, escolhendo pão integral, o macarrão integral, optando pelas raízes, como macaxeira, batata doce. E as proteínas, que são os aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Então a gente pode optar pelo frango, pela carne, uma carne mais magra, o ovo. A gente precisa colocar todas as vitaminas e os minerais no nosso organismo e fazer essa mudança de estilo de vida. Essas são as minhas dicas e até a próxima!